Rapaziada, tamo aqui ó, tô com o Baianinho aqui de novo, mano, a chuva vindo aí, rapaziada, vai pegar nóis de surpresa aí, nóis tá lascado, mano O bagulho tá louco aí, rapaziada, ó, cê é doido, mano, tô com a raia do Baianinho aqui, a raia do Baianinho rasgou, mano, infelizmente Baianinho tá brincando aí com essa aí, ó, tô aqui no morrão de novo, na piscinona de lama aí, ó O bagulho tá sério aqui, mano, vai se lascar pra ir embora, mano, cê é doido Vai começar a chover, deixa eu ver se, ó o cachorro ali, rapaziada, se enroscando nos matos ali, deixa eu ver se o calma tá vindo Ó a chuva é, calma Quem ganhou, quem ganhou Tá prelo, rapaziada Vamos ver, vamos ver o que eles vão fazer, rapaziada É natação, hein Tá prelo, rapaziada, vai cair uma chuva da prelo, vamos ali, vamos ali, aqui ó Encosta aí, encosta aí O bichão tá ali, o doidão tá ali, rapaziada, ó Cê é louco, mano, cê é O cachorro vai cair lá, viadão Esse cachorro cair aí Cê é doido demais, mano Cê é doido, rapaziada, então Iniciando mais um vídeo no canal aí, já vai deixando muito like, se inscreve aqui, sininho pra fortalecer, mano Mais um vídeo aqui no piscinão de lama, rapaziada Cês que gostaram do vídeo passado Quer que a gente traga mais vídeo desse aí, mano A gente vai tá trazendo, ó O baininho colar mais vezes lá pra quebrar lá A gente vai trazer esses vídeos aí, rapaziada Então esqueça tudo, ó Só bora, só dale É isso, baininho, é isso É, rapaziada Baininho, não sei o que ele vai fazer com essa raia pra ali, mano O bicho é doido, mano Tô com medo de cair aqui, rapaziada Olha como é que ele fica andando Ô bicho burro, mano Tá na moral, mano Tá afundando, baininho Vai, vai, vai resgatar, baininho Rapaziada, o bicho é louco, rapaziada O outro conseguiu pegar ali, mano, pra ele, ó Caramba, rapaziada Baininho é doido demais, rapaziada Baininho é doido, mano Eita, prilo, rapaziada, ó O baininho trazendo ela Cuidado, baininho Cuidado, baininho Conseguiu, mano? Cadê? Ela tá normal? Ela tá inteira? Rapaz, bicho é doido, hein, mano Caramba, chega aí, baininho Chega aí, boto tem uma conversa com você, mano, ó Rapaziada, é o seguinte, mano Vou dar raia pra ele aí, ó O bicho tá merecendo, mano Tá aqui gravando pra nós Vamos dar essa velozinha Ele nem tá ligado, fica vendo Chega aí, bai Chega aí, encosta aí, encosta aí Oi? Encosta aí, bai Você gosta dessa velozinha aí, mano? Você gostou dela? No vídeo passado de empinar ela, mano, ó Então é o seguinte, mano, ó Vou dar ela aí pra você, mano É sua agora, demorou? Gostou, João? Pode pular É sua, mano, agora, ó Quer empinar ela? Bota ela daqui mesmo Pra você empinar, pô Não precisa entrar na água, não, mano Empina daqui mesmo Só não descarrega muito a linha Senão vai chover, mano Demorou? E que os caras tão voltando dali, mano? Os bichos é doido, hein, mano Os bichos é doido, hein Ali é a escola ali que tem pra lá, é? É O bichos é doido, mano Esse bichos é louco, rapaziada Mas é isso, mano, ó Baiana, a gente vai subir agora A raiona de cria aí Velostrada Já que ela sobe moiadona assim, baiana? Pode cria, mano Ó Ó Ó, toma Segura, rapaziada O bagulho vai subir, hein Vai subir Cuidado que você não cair aí, bai Vem pra cá Aí Já era Ó Tá na ave demais, hein, isso aqui Tá na ave, hein, rapaziada Você é louco, mano Olha a chuva que vai cair Bora, bai Tá difícil aí, bai? Quer que eu ponha no outro aí? A gente não sabe empinar, não, mano É porque A gente não tá descarregando Você que é ruim, não sabe empinar Ó os caras Chegou mais um moleque ali, ó Ô, qual é o seu nome, ô? É, qual é o seu nome? Eu? É É Igor É Igor, é? Você assiste nós, é? Sim Você assiste quem lá? Você é tu Qual é o meu nome, então? Eu esqueci seu nome Ó lá, ó lá, rapaziada Nem é meu fã, mano Não, eu assisti Eu assisti mesmo Eu esqueci Ô, Baiany, cuidado aí, Baiany Você vai empinando indo pra trás, mano Você assiste nós, é? Demorou, então Tá difícil aí, Baiany, subir essa Essa veloz Essa veloz tá errada, Baiany Eu que arrumei ela Não tá na ave Você que não sabe empinar Ó Vai indo pra trás, não, doido Você é louco, mano Os caras tão lá indo naquele piscinão, lá Ó Ó as fofoqueiras lá, rapaziada Lá em cima, ó Tá frio, rapaziada Bagulho é nada E aí, Baiany, tá suave aí, Baiany? Achou o lugar melhor pra você empinar agora? Ei, esqueça tudo, rapaziada Esqueça tudo Os moleque lá embaixo, lá, ó Bagulho é louco, rapaziada Bagulho é louco demais aqui Você tá doido? Ó, Baiany, não Ô, Baiany, sai desse morro aí, louco Parou, mas vai garoar forte daqui a pouco, hein? Vai, dá umas arrastadona brabocando aí, Baiany Fica pra... Ô, Baiany, você vai empinando, você vai indo pra trás, doido Você não pode ser assim, não, doido Você tem que... Você tem que... Você tem que empinar normal e ir parado Você vai cair lá embaixo, Ló Achou o que que era aí? Toma Nescauzinho, dá conta do nescau Tá sem força, Baiany? Tá Lógico, tu não sabe empinar, mano, bicho Era ali de alguém Bicho é louco, mano Descarrega isso aí, Baiany Deixa eu descarregar isso aí, Baiany Com a mão descarrega Traz aí, traz aí pra você ver Não consigo nada Não consigo nada Não consigo nada, rapaziada Você é doido Afundar ela na água? Você consegue afundar ela na água e trazer? Não, se afundar ela na água e subir? Ah, tá bom Consegue nada, Baiany Duvido, mano Se você tá gostando desse vídeo, rapaziada Deixa muito like aí, mano O Baiany ainda ganha na veloz dele aí, ó Cansadão, cansadão Tá, ó lá Tá em cima, ó Velhinho e Samanta, mano Não sei se você vai conseguir ver Mas não dá pra ver nada, bicho Joga aí, joga aí Eu vou rolar um pouquinho dessa linha do carro, rapaziada Não vai nada, rapaz Você é doido? Pode não, mano Pode não, mano Você é doido, pode não Os moleques tudo indo lá, ó Tudo indo embora O moleque é doido, mano O moleque é doido Pô, calma, é burro, viu? Hã? Calma, é burro E aí, vai cortar muito Que essa veloz tem lá na quebrada Ó, Baiany Mas eu acho que nós não vai gravar mais hoje, não, mano Eita porra Eita porra, bane Tô caindo aqui, bane Tô caindo aqui, bane Tá conseguindo indo embora, não? O moleque é doido demais Vai pôr no óleo de novo, orê Ô, ô, Baiany Não, não vou puxar, não Não dá, não É louco demais, rapaz Os caras tudo indo embora, viu? E eu vou sair quebrando também Daqui a pouco, mano É louco E aí, Alemão Ganhou algum pipa lá, Alemão? Não conseguiu, não, mano? Qual era o desafio, mano? Era eu e o Ticão Ticão ganhou Tá cansado, mano? Você já vai pular aqui? Quero só ver se vai pular Que é louco, mano Tá doido Vou sair quebrando que vai começar a chover Puxa lá, puxa lá, Alemão Puxa lá, Alemão Que iroso, mano E tá limpinho assim, você? Tá limpinho, tá limpinho Limpinho, cadê o pé? Tem coragem, pai? Tem coragem? Eu tenho, pô Bora, bora pular aí, bora Não tem nada O parceiro ali ganhou, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam Que é louco, mano Agora foi, agora foi Enrola a linha aí, Alemão Fazendo favor Enrola a linha aí, bai Enrola a linha aí Pra nós sair quebrando, João Que é louco, João Tá privado, rapaziada O bairro ele colocou no alto aí, ó Quebra esse pedaço aí pra você, bairro E pra você hipnar, ó Quebra aí, pô Quebra aí Não badei na água Deixa ela cair lá na água, lá Vamos ver se vai cair Não cai nada Pronto, quebra aí, quebra aí, pô Vambora Uma carretilha cheia de barra, rapaziada Depois tem que limpar ela, mano Tchau Ó o bairro ele todo louco, mano Quebrou, bairro ele? Pedaço aí pra você? Quebrou? Então já era, rapaziada O bairro ele quebrou Ganhou a raia aí, mano É isso, vambora, vambora? Vambora, rapaziada E é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve aqui Ative o sininho pra fortalecer Até o próximo vídeo aí, mano E é nóis Forte abraço pra vocês Segue muito aí no Insta E falou, falou